Grupamento, sentidos. O seu não convence. À vontade. Depressa, depressa. Muita atenção. Muito bem, ouçam. Bom dia, fuzileiros. Eu sinto não termos tido tempo de comunicar a vocês antes de deixarmos a estação que... Senhor. O que é Hicks? Hudson, senhor. Ele é o Hicks. O que quer saber? Vai ser uma missão de combate ou mais uma caçada sem importância? Tudo o que sabemos é que ainda não há contato com a colônia e que um xenomórfico pode estar envolvido. Perdão, senhor. Um o quê? Um xenomórfico. Vai ser uma caçada. A gente vai combater exatamente o quê? Apley. Eu vou lhe dizer o que eu sei. Nós estivemos no LV-426. Um dos nossos tripulantes voltou para a nave com alguma coisa grudada no rosto, algum tipo de parasita. Tentamos retirar e não conseguimos. Mais tarde, saiu por si mesmo e morreu. Kane parecia estar bem. Estávamos todos jantando e... Aquilo deve ter posto alguma coisa na garganta dele, algum tipo de embrião. Ele começou... Bom, ele... Olha, cara, eu só preciso saber de uma coisinha. Onde eles estão? Isso, cara. Na dúvida. Qualquer hora, a qualquer lugar. Está certo. Alguém disse um alien, né? Ela pensou que fosse um imigrante legal e se ofereceu. E para o inferno. A qualquer hora, a qualquer lugar. Já terminaram? Espero que tenha razão. Espero mesmo. Está certo, está certo. Obrigado, Ripley. Temos o relatório de Ripley em disquete. Eu sugiro que estudem. Porque uma daquelas coisas conseguiu aniquilar toda a minha tripulação em menos de 24 horas. E se os colonos encontraram aquela nave, então não há como saber quantos foram expostos. Vocês entenderam? Então temos em disquete e convém estudar. Alguma pergunta? O que é, Ripley? Como é que eu me livro desta porcaria de roupa? Segura sua onda, Hudson. Tudo bem. Prestem atenção. Eu quero que isto seja feito dentro do figurino. Eu quero que saibam de cor todos os dados lá pelas oito e meia. Mas o que é isso? Carregamento, preparo de armas e ajuste de órbita serão feitos em sete horas. Espera aí, Tenente. Agora deixam-se. Muito bem. Crianças, ouviram as ordens e sabem o que fazer. Todos ao trabalho. Hudson, venha cá. Vem 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 cá.